Oi gente, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós e você, Rafael Claus. A gente acha que a arbitragem é ruim para todo mundo. Eu acho que o vai é ruim para todo mundo e bom para todo mundo. Agora, dá um pênalti como esse. Assim, para mim, pênalti tem que ser falta. Se os árbitros marcassem as mesmas faltas fora da área, como eles marcam dentro, eu não sei se teria tantas faltas fora. Porque é impressionante, só ver o jogo. Cara, eu vou dizer aqui, eu vi aqui preparado para falar isso, eu vi várias vezes o lance. Eu fiz o jogo na Rádio Krakenet, está no telão aqui. O Ney está aqui, o Edito está aqui, que é uma honra ter o filho do rei. É uma honra ter o Edito, que jogamos junto no Santos. Marília Ruiz, uma baita jornalista, parabéns pelo seu dia de hoje. Parabéns pelo seu dia de hoje. Livio, hoje é o dia do jornalista. Cara, para mim é assim, quando um jogador... E eu já cavei muito pênalti assim, gente. Estou falando eu como um ex-jogador. O que eu cavei de pênalti assim e eu só vi o juiz do Curitiba? Cal. Cara, quando ele chega em velocidade, porque esse moleque é muito rápido, ele é muito... Quando ele chega em velocidade, as pernas dele já estão no chão. Os dois joelhos dele estão dobrados. Os dois estão dobrados. Não teve falta. Não teve... O contato é dele com o João, que chegou atrasado. Daqui a pouco o Ney, a Marília, o Edinho, vamos falar. Não vou falar muito, não. Cara, aí tem o erro do Felipe Jones, que poderia cabecear a bola. Aí o Santos está colocando uma imagem onde a bola do tiro de meta, ela é a jogada. E o Everton chuta ela em movimento. Uns falam que está, outros falam que não. Entendeu? Mas o VAR também não quis ver isso. Não observou isso. Meu irmão, Palmeiras foi campeão. Parabéns. Três títulos consecutivos. Pode ir para o quarto na história. Pode arrebentar. É um time muito fera. É um time que marca forte. Não jogou bem o primeiro tempo. Jogou bem o segundo. E aí tem que ganhar de dois, ganha de dois. Se tivesse que ganhar de três, ele ganhava de três. Se tivesse que ganhar de quatro, ele ganhava de quatro. Não estou discutindo o Palmeiras. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Agora, quando você dá um pênalti como esse, num jogo que está certinho, está bem encaixado o Santos. Apesar de, para mim, eu acho que o Moreles, não é para jogar titular, era para começar com o Pedrinho e o Guilherme. Mas tudo bem, o Morelos, ele ganhava de novecentos mil. Aí ele, pensando no Santos, ele baixou para o quatrocentos e cinquenta. Meu Deus, se eu ganhasse de quatrocentos e cinquenta, eu gastava com o Amante. Num mês, três contas e quinhentos no dia, sobrava trezentos ainda para mim. O cara ganha quatrocentos e cinquenta contas, fez um gol. Quatrocentos e cinquenta mil. No ano ele ganha, ele ganha de pênalti. Quatrocentos e cinquenta pilas, meu irmão. Sem picanha, aquelas picanhas de oitocentos gramas. Não é nem aquelas picanhas mentiras que vocês compram de dois, que não existem. A maior picanha é de oitocentos gramas. Aí, meu irmão, aí você dá um pênalti como esse. Aí você toma o gol com vinte e dois minutos. Aí você quebra. Tanto é que, num segundo tempo, aí teve o chance do Otero, que bateu. Que o Everton fez uma grande defesa também, em relação ao Guilherme. O Santos foi um time que se reestruturou emocionalmente também. Uma coisa que não tinha. A gente não fez isso no Santos nos últimos anos. Sabe, parabéns ao Caribe. Mas eu acho também que não pode o Santista, ah, parabéns, porque nós chegamos na final. Eu não gosto disso. A própria Lívia disse, acho que semana passada, ó, calma. Não é assim, sabe? Não é porque chegou na fita, tá tudo... Não, não é isso. Agora, fazer isso com o Santos, fazer isso com o vítima do jogo. E se vocês prestarem atenção... E eu fiz o jogo todo, fiz antes, durante, depois, fiquei na rádio. Vim aqui, olhei tudo. Se vocês prestaram atenção no Ravel Claus... Meu irmão, ele manda seguir o jogo. Fala, não vou... Que vai nada. Não vou olhar, vai nada. Mas parece que ele espera outro árbitro, né? Da televisão. Até o outro árbitro falar aquela coisa toda pra tomar decisão. Pô, você tá de brincadeira. Olha, esse pente, não é que ele é duvidoso. Não tem dúvida. Não teve falta. O menino foi muito esperto. E muito esperto mesmo. Os dois falharam? Falharam. Mas não foi pente. Me desculpa. Me desculpa, mas não foi pente. E aí eu começo com o filho do rei. Começo com o Edinho. Primeiro, boa noite, Marília. Boa noite, Ney. Pando, meu grande amigo. Meu irmão, camarada. Ele, Ribeirão Preto. Um ídolo. Um cara maravilhoso. Uma das primeiras pessoas que eu conheci no mundo de futebol. Lívia de Pobrecero. Edinho, você, que é o filho do rei, tem os meninos que você hoje é treinador, né? Uma família incrivelmente maravilhosa. E graças a Deus que o seu pai pôde mostrar tudo aquilo que nós, a gente não reconheceu isso ainda. A gente nem sabe ainda. As pessoas não sabem ainda quem é Pelé. Nesse país aqui. Fora todo mundo sabe. Fora todo mundo sabe. Porque o Pelé foi o cara que mais brigou contra o racismo. Porque ele chegava com os caras de peito aberto. E os caras faziam referência pro negão. Essa é a diferença do Pelé para com os outros. E não existe ninguém maior que o Pelé. E nunca mais no mundo vai se sentir. Tudo que o Messi faz, que o Neymar faz, que o Cristiano Ronaldo faz, que o Romário fez, que o Cruyff fez, que o Puskas fez, que o Di Stéfano fez, que o Maradona fez. Que todos esses jogadores, De Bruyne hoje, Haaland, esse Rodri que joga muito no Manchester City. Todos eles o Pelé já fez bem antes. Então, obrigado por você estar aqui mais uma vez com a gente na Bandeirantes. Grande é dia. Primeira pergunta. Foi pênalti ou não? Nunca, né, Neto? Não foi. Primeiramente a todo mundo aqui. É um prazer muito grande estar de volta. Não tão feliz à noite, né, pelo resultado do jogo, da final. E sem dúvida nenhuma, não foi pênalti. Infelizmente é uma situação que a gente vive no futebol brasileiro, essa questão da interpretação de o que é uma falta. Então, a ferramenta do VAR, ela é perfeita. É uma ferramenta. Mas precisa ainda haver uma interpretação. E a gente fica ali buscando o pelo na casca do ovo e esquece que o futebol é um jogo de disputa. A gente... De contato! A impressão que se tem é que é proibido disputar a jogada. E na verdade é um... Agora é um negócio que veio primeiro. O galinha, o ovo ou a galinha. Porque a arbitragem, ela também alimenta isso. Então o jogador, ele identifica essa característica. Então é um superfúgio do nosso jogo hoje esse jogar no chão. Claramente ali, o Hendrik, ele nem disputa a bola. Ele nem faz menção de tocar na bola. Ele simplesmente percebe a indecisão. Ele nem toca na bola. Ele não toca e nem tenta tocar. Isso. Essa é a questão. Ele não procura o jogo. Ele foi esperto porque ele percebeu a indecisão. Ele está certinho. Indecisão dos dois. Do João e do... Muito bem. Na verdade, o meu filhote é um baita de um goleiro. Mas eu acho que podia ter... Sai do antes. ...precipado um pouquinho mais a situação de cobertura ali. Mas como você citou, eu não tinha visto na tela grande ainda. Não sei se dava pro Felipe Jonathan ter cortado de cabeça essa bola. De cabeça, dava lipo pra ele de cabeça. Depois, quando ela vir, ele... Precisamos ver melhor agora. Mas independente disso, não foi nada. Não foi nada. É um lance normal. Segue o jogo. Não sei se foi escanteio ou tiro de meta. Bateu no menino por último. Tiro de meta. Escanteio. Segue o jogo. Não, ainda bateu na perna do meu. Ah, tá. No final ali. Bateu na perna. Você vê, olha, ele não vai na bola. Ele só percebe a oportunidade, se coloca no meio dos dois... Inteligentemente. ...espera o contato e cai, né? Essa frase já virou um clichê. Mas, com certeza, não foi pênalti. Foi decisivo porque o jogo tava travado. Tava travado. Que era do nosso interesse. Tava ruim pro Palmeiras chegar. Não tava tendo muito recurso ali. Tinha o domínio territorial. Mas o Santos sempre perigoso no contra-ataque. E não tem como não entender que foi decisivo esse lance. Pra você, Ney Pandolfo, que por sinal é um baita gerente, um baita coordenador. Um dos caras mais inteligentes que tem nessa área de logística é o Ney, que é ídolo do comercial, do Guarani, do Bragantino, no Nordeste, o Monstro. Ney, o que você viu do lance? Primeiro obrigado por você estar aqui. Prazer estar com vocês aqui sempre, né? Estava junto com você também. Medinho, a gente já trabalhou algumas vezes juntos. Cara, não foi pênalti. Fica muito claro pra gente que tá acompanhando. E o Klaus é um dos principais hábitos que ele puxa pra ele a responsabilidade. Ele fugiu da responsabilidade. Fugiu. Ele deu sequência e voltou atrás. Então assim, eu acho que ele tem que manter o formato que ele tem de condução nesses lances, ele teria que ter mantido. Infelizmente, houve essas duas dúvidas, né? Os dois atletas do Santos ficaram na dúvida. O menino foi esperto. Levou vantagem que o VAR devia corrigir. Pelo contrário, devia ser corrigido pelo VAR. E tanto é que na hora que tem o lance do pênalti, o Klaus é tão forte na decisão dele que ele fala, não, não, não. Não, não, você pipocou, o Klaus. Você pipocou. Você tá em Santa Bárbara do Oeste agora. Você pipocou. Mas pipocou muito. Você não foi decisivo. Como o Ney falou, não, não foi nada, não. E você sabe que não foi. Pelo menos isso no meu entendimento. Que por sinal, é a quarta final que você já faz no Campeonato Paulista. Lívia, Leopoldo Cedo, o que você pensa em relação a esse lance que tá aqui no apito final? Neto, uma ótima noite pra você, pra nossa mesa aqui. A todos ligados no apito final. A Marilinda vai dar a opinião dela, mas conversando aqui um pouquinho, acho que ela vai falar, concordar com vocês. Eu vou pedir licença, mas eu discordo dos meninos que já opinaram. Daqui a pouco a Marilinda dá a opinião dela. Eu acho que foi pênalti. Aonde foi? Tem outra imagem, nós temos somente essa. Tem uma outra imagem que pega de trás do goleiro pra cá, né, de dentro da área pra fora. Tem o toque. Se o Hendrick se aproveitou... Mas o toque é falta ou não? Oi, é falta e dentro da área é pênalti. Não, não. Se o Hendrick se aproveitou ou não. Vai da esperteza do futebol, isso ainda faz parte, não tem nada na regra que proíbe. Do futebol que nós temos... Mas ninguém disse isso, né? No futebol, não, não. Ninguém disse isso, mas a gente não falou isso. Não, eu sei. Aonde é a falta? Aonde é a falta pra você? Eu estou falando ninguém com nada. Não, não, eu sei. Aonde é a falta pra você? A perna do goleiro do Santos... Qual perna? A direita ou a esquerda? Vamos olhar aqui de novo. Não, eu sei qual que você vai falar. A esquerda. Eu sei. A esquerda bate. Que é a esquerda. Mas ele bate na perna esquerda pra mim. A esquerda acerta o Hendrick, a outra imagem que infelizmente nós não temos é melhor do que essa. Pra mim foi pênalti. Não, o Klaus já foi considerado o melhor árbitro do Brasil e eu concordo. Ele já teve uma fase maravilhosa. Ele já não é o melhor árbitro do Brasil há muito tempo. E eu acho que nós temos outros lances pra questionar. A cotovelada do Gomes no Guilherme. O tiro de meta que você falou que o Santos tá postando nas redes sociais que a bola tava em movimento. Mas esse pênalti nós já vimos ser marcado entre tantos outros jogos. É pênalti do VAR, é pênalti da televisão, mas no futebol moderno, né, que tem o VAR, que tem o pênalti que a gente fala que é pênalti da televisão, isso pra mim é pênalti. Depois nós vamos falar do mérito do Santos chegar à final, do mérito do Palmeiras. Fala depois, você pode falar o que você quiser da falta. Sim, vamos falar depois. Aonde foi a falta e que momento do que foi a falta? A gente vai acompanhar aí, eu acho que teve um sistema, o sistema do Santos falha, não chegam na corrida ali, a perna esquerda do goleiro do Santos acerta o Wendrick. Amanhã talvez nos donos da bola você já tenha mais imagens, né, que o jogo foi agora há pouco. Não, minha opinião é hoje e amanhã também, Livre, não tem nada a ver com donos da bola não. Eu já vi a imagem que você viu, eu também já vi. Ô Neto. A imagem que você viu, eu também já vi. Eu tô falando que você vai mudar de opinião, não, estou falando que amanhã... Não, mas o que você falou dos donos da bola? Deixa eu falar. Você pode falar quanto você quiser. Eu repito pra você. Pode falar, pode falar quanto você quiser. Eu repito, obrigada. Pode repetir quantas vezes você quiser. Eu repito, eu falei que... Pode repetir. Então, deixa eu falar. Você pode falar. Obrigada. Fala quantas vezes você quiser. Eu disse que amanhã, nos donos da bola, pode ser que você tenha mais imagens. Não falei que você vai mudar de opinião? Não, não tem a mesma imagem que tá aí. É então, eu acho... É pra todo mundo na Band, é a mesma imagem. Então, hoje, Neto, nós temos aqui na Band, pra todo mundo, essa imagem. Existem outras imagens que pode... Eu já vi também as outras imagens. A gente, então, você tem a sua opinião outra na minha. Então, e eu respeito a sua. Então, tá tudo certo. A minha opinião que não foi pênalti. Eu acho que a imagem que ela tá se referindo é uma que vem no nosso perpetuário. Isso, é isso mesmo. Tem uma área pra fora. E você percebe que o próprio Felipe Jonathan, ele intenta fazer uma proteção. Isso, essa mesmo, eu já vi também. E ele meio que empurra o Hendrick na direção do João Paulo. Isso, que é falta. Mas é uma iniciativa que o próprio Hendrick tomou de antecipar a jogada. Exatamente. E ele bate na perna. Não é faltoso. O contato é dele, na perna do João Paulo, que vai ser mais. O contato não é automaticamente uma razão de ter falta. Exatamente. Esse é o seu detalhe. Não tô negando o contato, é claro. Mas em câmera lenta, é tudo amplificado. Eu acho que a gente ainda tem que confiar mais no tempo real da jogada. Isso. Na dinâmica mais natural da física. É o que eu falei. No futebol... Em relação à ação corporal, mecânica. Marília, a sua opinião. Mas só pra analisar o que eu falei. No futebol moderno, isso aí é pênalti de vários. Faz parte. A gente já viu tantos outros, mas está tudo bem. Marília, a sua opinião. Boa noite pra todo mundo. Boa noite, Edinho. Sempre um prazer estar na sua presença. Por tudo que você representa e também a sua família. Ney, Neto, Lívia. Pois é. É um lance que a gente se acostumou no Brasil à interferência do VAR. O VAR, o protocolo do VAR foi completamente rasgado pra usar nesse lance. A imagem mostra o que você quer ver. Se você quiser ver uma falta, você enxerga. Se você quiser ver que não teve a falta, você também enxerga. O VAR no Brasil é analógico e a velocidade do jogo, no caso o cheiro da grama sintética, porque não é natural, ela está desconsiderada. É um lance rápido, é um contra-ataque de um tiro de meta colocado rápido pelo Everton. Uma jogada forte do Palmeiras. O Klaus está mal colocado. Porque a bola do tiro de meta, ela está parada ou não? Não, ela não está. Mas assim, acontece mil vezes no jogo, que dessa vez é o gol. Mas é irregular. É irregular. É irregular. Ela está em movimento. É irregular. Se a bola entrar, tudo é irregular, não tem essa. A questão é que assim, o VAR, eu conversei com o Salvo Espínola, que estava na transmissão do jogo. Da Record. Ele demora um tempo, porque também a transmissão da Record não tem todas as imagens. Enquanto ele está revendo o lance na sua transmissão, também o VAR está em operação. Amanhã eu farei questão de cronometrar o VAR da Federação para ver quanto tempo demorou para o VAR do jogo chamar o Klaus. Porque o Klaus, ele indica de onde ele está. E de fato, é um lance rápido. Ele não está na diagonal, porque ele deveria estar se fosse um lance numa velocidade normal de ataque, de posição de ataque. Ele aponta tiro de meta. O Bandeira, que está do outro lado, distante, aponta tiro de meta. Ele pede para o João Paulo bater o tiro de meta e isso demora. Depois que na transmissão oficial, revendo o lance, o Salve diz que daria o pênalti, aí o VAR chama. Esse é o paralelo da história. Que é um absurdo, né? Eu não estou dizendo, mas a gente já sabe. Que é um absurdo, né? Que é o fim do mundo, né? É a inspiração. É o fim do mundo isso, né? Não estou dizendo que tem uma teoria da conspiração. Agora, não é possível que o Salve, que está fazendo o trabalho dele com menos câmeras, consiga apontar que na visão dele é pênalti, antes que o VAR, que tem 500 câmeras... Sabe quantas pessoas tinha hoje? 17. 17 pessoas. Que tenha conseguido rever o lance com a quantidade de câmeras que o VAR tem antes do Salve. E eu insisto que isso também não foi complexo. E a minha crítica é que o protocolo do VAR no Brasil, ele é totalmente distorcido para aquilo que se quer fazer. De novo, essa imagem mostra para a gente que foi pênalti ou que não foi pênalti. Na velocidade do jogo, eu estou totalmente com vocês. Não foi pênalti. Não, eu analiso na velocidade do jogo. Eu não analiso na velocidade do jogo. O Catarse pegou na meia. É, tipo assim... Vamos lá então, vocês expulsariam o Gustavo Gomes ou não? É, na velocidade do jogo. Na velocidade do jogo. Ele dá uma cotovelada no... Ele dá uma cotovelada no Guilherme, que é nítido. Ele vem, pum, andando no pescoço. Só para terminar sobre a regra em si, a fria, a regra fria. Aí quando você olha de novo, de fato, há uma diferença entre a posição do atacante e a posição da defesa. Se o jogador da defesa disputa a bola, é uma coisa. Se o jogador da defesa não disputa a bola, é outra. O atacante não precisa disputar a bola para sofrer a falta. Então, com este ponto, é possível ver pênalti na câmera em... Mas o João Paulo também não disputa a bola. Não, não. Mas o João Paulo tem que disputar a bola, porque ele está na defesa. O atacante, se ele for derrubado na área, sem a bola, é pênalti. Mas ele não faz a falta. Eu não concordo com você, só estou dizendo que... Ele fica de joelho. Eu estou te dando qual é a interpretação do VAR. O Hendrik... Eu concordo. Na hora que o Hendrik dá o pique, ele é muito veloz, ele é muito rápido. Ele é um jogador extraordinário. Cara, ele já está com o joelho baixo. Então, no jogo normal... E a bola está aqui do lado. E a bola está do lado. Aqui, dá para parar aí para ver o lance? Ele não vai na bola. Ele passa... Ele abre mão, ele abdica da bola para procurar o João Paulo. Isso. E ele procura de uma maneira inteligente, parabéns a ele, parabéns ao Palmeiras. Ele joga com o regulamento. Ele sabe que os árbitros vão dar. Agora, que o João Paulo... E aí eu vi a câmera que a Lívia disse também, eu vi. Eu vi a câmera. A perna esquerda do João Paulo não faz a falta no Hendrik. Não tem ação. Não tem alavanca, não tem chute, não tem joelhado. Não tem isso, ó. Não tem isso. E ainda que tivesse, Neto, ainda que tivesse... Falta. O protocolo do VAR fala o seguinte. O VAR foi usar... O juiz tem que ser chamado para corrigir erros escandalosos. Isso. Nós estamos discutindo aqui um erro que não é escandaloso. Então, para começar, para começar, não é que o João Paulo foi lá e agarrou a perna do Hendrik. Isso. Então, além de tudo, a gente está falando sobre um lance em que o Palmeiras reclamou de vários lances. Nesse lance específico, tirando o Hendrik... O Palmeiras volta para a sua posição de defesa. Vocês têm a cotovelada aí? Vocês têm a cotovelada? Tem que ter. Vocês têm a cotovelada? Se não tem, procura, Lívia. Nesse lance ali do pênalti, rapidinho ainda, é o que nós estávamos falando aqui. Não é uma chegada escandalosa. Não, pô. O João Paulo, ele sai tarde para o lance. E você vê que ele, aparentemente, tenta até dar uma freada, uma dobrada. Ele hesita. Para mim, ele deveria ter agido na bola mesmo. Mas o Hendrik está com o regulamento e tem o toque. Entendeu? Ele não vai... Deixa eu falar uma coisa, Lívia. Não é esse lance aí, gente. Não mostra uma coisa que não é. Isso aí não é nada. Tá bom? Isso aí não é nada. Não foi nada. Escavou o pênalti. É um lance no começo do jogo, no começo do jogo, onde o Gustavo Gomes sai lá em cima e dá uma cotovelada na cabeça do Guilherme, né? Para ter expulsão. Para o VAR entrar e expulsar o Gustavo Gomes. É um lance no primeiro jogo. Tá aí, Lívia. O próprio Felipe Jones podia também ser agressivo e já tira para escanteio. Quer dizer, foi a indecisão dos dois ali, proporcionou ao menino foi esperto, mas não foi. Isso, Neto. Tudo que a Marília falou, a gente volta naquela questão da arbitragem. Qual o critério? Não existe mais critério. O Cláudio não tem mais personalidade. Ele já não é bom, já não está nos melhores momentos como ele já esteve. Ele foi para o VAR no lance que não é nem complicado perto de tantos outros que nós já vimos. O Ender que estava com o regulamento embaixo do braço. O João Paulo saiu, ele perdeu o time da jogada. Ele aparentemente até tenta dar uma freada e recolher a perna, mas para mim tem um contato. E o Ender que caiu, teve o contato. Se foi muito, se foi pouco ou não, para mim é pênalti. Para você nem... Eu continuo achando que não foi pênalti. Para mim, para ser pênalti, tem que ser pênalti. Esse tipo de contato, de jogo, acontece dentro da área toda hora. Não é toda hora. É um contato normal de jogo. Ney, você acredita que com esse pênalti, esse gol, desequilibrou um pouco o time do Santos? Ney, Lívia, Marília e também Edinho. Primeiro você.